FIGURA MAIS UMA PORRA Lá no casarão Os menor que sou então Lá no casarão Eu sou Lá no casarão Os menor que sou Lá no casarão Mas que mamá Mamá Mada legal Mas que mamá Mada legal Legal St bisschen Vai darada do estado de boi Tá legal Mas que mamada legal Mas que mamada legal Lá no casarão O melhor pessoal então Lá no casarão Meu sou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL